Nesse vídeo, a gente sai aqui de Braga, sentido Porto, mais especificamente no Jardim do Morro, a fim de encontrar vários inscritos recém-chegados e perguntar como é que está sendo a experiência deles aqui em Portugal. Vamos nessa! Vamos sentido Jardim do Morro. É o seguinte, ó, tô com a Amanda aqui, né, amiga do canal aí inscrita, vem em família, tamo junto. Olha, tá muito tempo em Portugal, não? É, ontem fez dois meses que chegamos. Dois meses? Tá valendo a pena? Tá valendo a pena porque você consegue ter bastante coisa aqui depois de um tempo. Agora até você se estabilizar é um bocado perrengue. Olha, Amanda, eu tô vendo que você veio com um filho, né, com uma menina. É difícil pra casar com um filho? Como é que é? Pra quem vem com casal se torna tudo mais difícil, porque a partir do momento que você chega aqui, você não tem uma pessoa de confiança, você não tem mais ninguém da sua família, então não vai ter ninguém pra cuidar do seu filho. Então tudo ali vai depender de você, então questão de qualquer coisa. Isso aqui fica mais difícil com uma criança. Transporte, principalmente um bebê, né? Imagina. É, a nossa filha ela tem um ano e cinco meses. É aquela ali, pessoal, ó, naquela caixinha. E aí, a questão de creche também infantário, que a maioria é só a partir de dois anos. As vagas nos públicos, é muita concorrência, muita mesmo. Já há dois meses que eu tô tentando e ainda não consegui. Então a gente vai tentando se virar. E aí entra a questão dos empregos, né? Que a maioria dos empregos aqui, ele requer que trabalhe só o final de semana e horários mais estendidos, que às vezes até as creches elas não podem. Você não pode pegar um emprego até as dez da noite. Não é compatível, né? Não é compatível com o horário de um creche. Então tudo isso vem se tornando um pouco mais difícil. Mas tirando essas partes, e a gente vai tentando conciliar, a qualidade de vida em Portugal é muito boa. Legal. E olha, falando de trabalho, documentação, conseguiu se virar? Como é que foi? Sim, quando a gente chegou, né, na primeira semana pra fazer o NIF, a gente já tinha combinado com uma pessoa quando a gente tava no Brasil. Ah, então vocês iam pagar por documento. Iam pagar pelo documento. A gente já combinou, ficou tudo certo. Mais de dois meses de conversa com a pessoa. E chegando no dia, pra virar, a pessoa demorou muito tempo, a gente acabou com um bebê. E acabamos esperando mais de três horas por essa pessoa. O quê? Olha a desumanidade, né? Tipo, vocês com um bebê. E ela sabia que viríamos em três, já tava tudo certo, o valor, tudo. Quando ela chegou, precisava pegar a senha. Porque a gente chegou em junho, tava chegando muito turista, foi quando começou a precisar pegar a senha pra poder ter o atendimento. E aí ela disse que não ia poder esperar, porque se ela fosse pegar a senha, ia demorar muito. E ela tinha outro compromisso, deixando assim a gente totalmente na mão. E aí ela foi e indicou outra pessoa, em outra loja de cidadão, que ficava lá especificamente pra fazer isso. E aí fomos. Quando pegamos um volte pra chegar lá mais rápido, encontramos um advogado que tava aqui, um advogado brasileiro que tava aqui em Portugal. e ele foi conversando com a gente em questão do NIF, de representante fiscal, e que a gente tava podendo fazer o NIF sem o representante fiscal. E aí a gente foi com isso na cabeça. Chegando lá, encontramos a pessoa que estava à nossa espera. E ele nos abordou, já foi pegando uma senha pra nós. E aí quando a gente já tava perto de entrar, ele foi e falou que o valor dele era X, sendo que já era totalmente o quase o dobro do que tínhamos combinado com a outra pessoa. Ah, entendi. Entendi. Tá entendendo? E aí, com a senhora, ia ser um valor. Com essa outra pessoa, já ia ser quase o dobro. O dobro desse valor. Pra poder tirarmos os três. O meu, de Gabriel e o da Bebê. Aham. E aí, a gente pensou e acabou desistindo de fazer com ele. Seria muito caro, né? Ia ficar mais caro. E aí, perguntamos até a senhora que tava lá fazendo os níveis. Ela disse, não, pode fazer sim, o senhor representante. A gente tinha um comprovante de residência do Brasil. E aí, ela foi e tirou. Aí eu disse, e a questão da morada fiscal? Aí ela disse, você pode vir aqui nessa mesma agência, trazer só o seu atestado de morada e aí você já troca a morada fiscal. E aí, no lugar que eu encontrei pra ficar, que a gente mora em hostel. Tá. Porque a gente não encontrou casa, a gente procurou, procurou, procurou. Que é difícil pra casal também, né? Pra casal, principalmente com criança, é que é difícil. E a gente encontrou um hostel que aceitou. Casal com o bebê. E a gente morou lá até hoje, ele deu o atestado de morada pra nós. Legal. E aí, com o atestado de morada, a gente foi no NIF e já automaticamente trocou a morada. E quando a gente troca a morada, mesmo que tenha representante o fiscal, ele é eliminado ali na hora, né? Sim, sim. Quando você troca a morada. Só que em alguns lugares, pede manifestação de interesse. Sei. Mas lá onde fizemos, ela simplesmente já trocou. E aí, a gente não teve problema, não pagamos e fizemos totalmente de graça. Ou seja, vocês se viraram sozinhos com documento, não pagaram nada a ninguém. Não. E mais um caso que é possível se virar sozinho, né? E aí, depois, hoje a gente já tem a atestado de morada, tem NIF, marcamos o NIF pelo telefone. Legal. Fomos lá, tiramos sozinho. Você consegue encontrar o número do NIF procurando no Google, número para agendamento do NIF. Você pega lá, liga, você já vai agendar. No dia, você vai, leva seus documentos, NIF, adestado de morar de passaporte e já faz o seu NIF, já sai na hora. Legal. Pronto, aí corremos aí para agências de emprego e aí estamos indo. Conseguimos pegar contrato para fazer a manifestação e não pagamos nada a ninguém. E olha, está valendo a pena a experiência aqui? Está. Resumidamente? É uma experiência única. Acho que cada pessoa tem que vir, testar a sua sorte e viver a sua experiência. E olha, você falou que tem um projeto online também, né? Sim, sim. Eu conto bastante coisa da nossa rotina mini-abriel e de como foi. Sim, até da saída lá do Brasil até aqui, a gente contou no nosso canal do YouTube. Legal. Eu, Amanda Lima, em Portugal. Legal, legal. Aí lá eu conto um pouquinho de como está sendo, a nossa experiência, né? Acho que uma coisa que eu aprendi muito com você, assistindo os seus vídeos, que eu gosto muito, é que todos nós somos juntos e cada um vem aqui para viver o seu momento, a sua experiência. Olha, é isso. É por isso que eu incentivo a galera a criar canal no YouTube, porque cada um é cada um. A gente está aqui, né? O maridão aí na área com o filho. Eu até falo em um dos meus vídeos que Portugal, ele não tem um manual. Não tem. Ele não tem um rótulo, porque cada um vem aqui. Eu conheci já tanto brasileiro aqui, que cada um tem a sua história. Só que o problema é que muita gente quer acreditar que tem um manual. Ó, a maioria, ó, tem um amigo ali que apareceu. A maioria aqui é todo mundo que acompanha o canal. Muita gente ainda não entrevistei. Muita gente já veio aqui, foi entrevistada, foi embora e por aí vai. Só que cada um aqui tem uma história diferente, tem uma jornada diferente, por mais que o cenário seja o mesmo, né? Por isso que eu acho importante o pessoal gravar vídeo e falar, ó, comigo está sendo assim, né? A gente vê uma escassez, por exemplo, em casal. Que nem eu vim solteiro, que bom que o meu canal atidou de alguma forma. É, mas assim, tipo, nem tudo vocês absorveram, porque eu sou solteiro, vim sozinho. Agora, vir de três é outro gasto. Outros canais também, que falavam de conteúdo pra bebê. Eu acho que a gente deve absorver o maior conteúdo possível. Total. E assim, pegar pra gente o que realmente interessa. E às vezes o que uma pessoa falou que você não concorda, simplesmente você não precisa levar aquilo ali pra sua vida, né? É isso. Olha, muito obrigado, né, pelas palavras. Tamo junto. Agradeço. Toda boa sorte. Valeu. Rapaziada, é o seguinte, mais uma amiga do canal colou aqui na área. Qual é o seu nome? Gabriela. Tamo junto, obrigado por ter vindo. E tá quanto tempo aqui em Portugal, velho? Então, faz três semanas que eu tô aqui. Três semanas? Três semanas. Pouco tempo, hein? Quase um mês. E quando é que faz aniversário de um mês aí? Dia 13 do próximo mês. Top. É, dia 13, dia 14, por aí. Como é que tá a correria de documento, trabalho, aluguel? Então, eu consegui fazer o meu NIP já, mas ainda estão faltando outros documentos. O que eu consegui agora foi arrendar um quarto. Quando eu cheguei, um amigo meu de Fortaleza... Eu sou de Fortaleza. Legal. O salveio veio pra Fortaleza. Quando eu cheguei, um amigo meu de Fortaleza me acolheu aqui. Eu fiquei dividindo o quarto com ele, numa casa com mais uma galera. Já é uma baita ajuda, né? É, demais. Foi um suporte, um apoio mesmo. E aí, fiquei duas semanas na casa dele. Duas semanas depois, consegui um quarto, aluguei. E agora eu tô morando num T2, com outra pessoa. E tô aí, né? Cada dia é uma nova coisinha pra gente fazer. E aos poucos, a gente vai conseguindo e conquistando. Tá, aluguel, ok. Documento tá indo. E trabalho, conseguiu? Trabalho, ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas tá na luta. Tô na luta. Comecei a entregar currículo semana passada. E aí, tô nessa. Entregando em loja, entregando online. E vendo o que que acontece. Esperando aí, também, os retornos. Olha, nesse quase um mês de Portugal, dois pontos positivos que você vivenciou aqui e dois pontos negativos que você sentiu na pele aqui? Dois pontos positivos. A qualidade de vida, né? A segurança. É muito bom você andar na rua sem medo de ser assaltado. Nossa. A questão também da alimentação, do poder de compra, que você falava muito no seu canal. Que a gente consegue viver com muito pouco. E isso era um receio que eu tinha antes de vir pra cá. E no seu canal, assim, já me deu uma força, sabe? Da gente perder o medo de vir por causa de grana. Porque dá pra desenrolar. Principalmente depois que você arruma um emprego, né? Eu acho que depois que eu arrumar um trancor vai ficar bem mais fácil. E os dois pontos negativos. Negativos, é. Eu sinto muito a saudade do Brasil, assim, da minha família, né? Acho que no Brasil tem um pouco do calor, assim, da galera ser mais chegada. Mas, assim, acaba compensando porque aqui tem muito brasileiro. Então a galera vai se ajudando. E um outro ponto negativo... Se não tiver, não tem problema também, viu? Acho que tá muito cedo pra eu fechar isso. É, pra concluir esse ponto, né? Mas, olha, toda boa sorte aí na sua jornada. A vida é isso. É se jogar, fazer acontecer. Entender que ela é só uma, né? E se não for agora, vai ser quando, né? Então é isso. Obrigado por estar junto. Obrigado pelas palavras. Valeu. E aí? Rapaziada, é o seguinte. Mais uma amiga aqui do canal. Qual é o seu nome, cara? É o Wilson. Eu sou o Wilson da Rosa. Wilson? Wilson da Rosa. Wilson da Rosa. Eu. Prazer imenso. Olha, tá há quanto tempo aqui em Portugal, mano? Eu tô exatamente dois meses aqui. Dois meses? Tá valendo a pena? Tá totalmente. Trabalho, documento, como é que tá fluindo? Aluguel? Assim, eu vi uma situação que eu já deixei muita coisa encaminhada. Eu já cheguei, na noite que eu cheguei, eu trabalhei. A casa já tava alugada, o quarto já tava alugado. E fui tirando os documentos aos poucos, tranquilamente. Tô até pra fazer o NIS agora, terça-feira. Sem neura, né? É, tranquilo. Deixei as coisas fluírem. Tá acontecendo, tô pagando minhas contas, tô saindo, tô me divertindo. E tá... E tamo aí. Tá valendo a pena a experiência aqui em Portugal ou não? Com certeza, com certeza. A gente aprende muita coisa aqui, né? Aprende muita coisa. Também veio muita merda aqui também. Olha, foi bem diferente do que você viu em vídeo ou não? Não, não. Eu acho que, assim, tudo depende da realidade da pessoa, do que ela quer buscar. Mas o... Pelo que eu vi no canal, era aquela coisa crua, assim, ó. É assim. O que você consegue fazer no Brasil, tal coisa, é o que você faz. E o mais importante, que você sempre fala, né? Network. Network. Ó, resumidamente. Dois pontos positivos de morar em Portugal e dois pontos negativos. Dois pontos positivos. O poder de compra é uma coisa indiscutível, né? Você vai com 15, 20 euros, assim, e diz, vou resolver minha semana, né? Então... Mas também falando de questão financeira, eu acho os serviços relativamente caros. Certo. O fast food, alguma coisa assim, eu acho relativamente caro. Não acompanha o salário mínimo, né? Não acompanha. Tá. Bom, como eu trabalho, sempre tô passando por autoestrada, então a sinalização de Portugal é muito boa, é muito eficiente, a questão de ter várias rotundas, isso ajuda demais o trânsito. E digamos que a literalidade dos portugueses é uma coisa que às vezes é muito complicada, né? Eles são muito... Falam na lata. É um português, assim, a língua portuguesa, assim, muita rebarba, né? Exato. O objetivo. Exato. Mas assim, no final tá valendo a pena, então? Tá valendo a pena, com certeza. Dois meses em Portugal? Dois meses, exatamente dois meses. Massa. Olha, obrigado pela entrevista, tamo junto. Valeu. Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com o Kevin, tudo bem, mano? Tudo bem, e você? Obrigado por estar junto aqui, tô bem também. Ainda mais agora, né? Com todo mundo junto aí. É muito massa poder proporcionar isso, né? Fazer um networking entre todo mundo, né? Dá quanto tempo aqui em Portugal, mano? Cara, esse é o quarto dia. Quarto dia? Caraca, muito recém-chegado, mano. Tá curtindo? Tô curtindo bastante, tô no hostel ainda, procurando AP, procurando quarto, né? Na verdade, trabalho. E tamo aí na luta, mas tá muito legal, cara. Recomeçando a vida, né? Recomeçando a vida, é muito louco, né? Parece que você tá nascendo de novo, tirando documento de novo. É muito louco. É um passinho de cada vez e vai galgando, né? Objetivos mais. Curtindo a cidade, curtindo a vibe. A vibe de Porto é muito da hora, muito legal. Falar sobre isso, mano, tu notou muita diferença do YouTube, pra realidade? Cara, eu só me senti, tipo, me senti num filme o tempo inteiro. Porque eu via vídeo da galera passando na ponte Dom Luiz, vindo aqui no Jardim do Morro. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô vivendo isso. É muito louco. Da hora. Me senti num filme, é muito bom. Da hora. E trabalho, então, ainda nada, né? Tá correndo atrás. Ainda não, mas aqui no encontro eu já consegui alguns números. Ah, tá brincando, mano. Aqui no nosso encontrão aqui. No nosso encontro aqui dos seus inscritos, já consegui número pra quarto e pra trabalho. Pra aluguel e pra trampo. Pra trabalho. Já me ajudou pra caramba. Já mudou a história da minha chegada aqui. Cara, que tu vê que vale a pena, né, mano? É, é fortalecer a nossa comunidade, né, mano? Que a gente junto, com certeza, a gente pode ser muito mais forte, né, do que a gente é hoje. Né, e, enfim, ó, resumidamente o que você tá vivendo, mano? Dois pontos positivos que você encontrou aqui em Portugal, logo quando chegou. Cara, é, ao contrário de muita, do que muita gente falou, o português é muito receptivo, é muito hospitaleiro, todo mundo muito educado. Eu achei que eu fosse ser maltratado até agora. Toda informação que eu peço, o pessoal é muito gentil. Eu achei, eu achei muito louco. E, dois pontos? Isso. Se tiver o segundo também, se não tiver, não tem problema. Ah, eu achei, tudo aqui é muito bonito. Toda vista é bonita. Nossa, você tá passando uma ponta, você perde um tempão só. Você vê, nossa, já foi 10 minutos. Mas é muito bom. O vento, fresco, sol, nossa, muito bom. Aqui é uma sensação muito boa. E ponto negativo, se já tem algum, não? Cara, ainda não. Ah, tô ficando em hostel e eu tô me sentindo uma energia diferente da galera. Porque tem muito gringo lá e eles estão pra curtir. E eu tô aqui pra fazer meu corre. Mano, é muito importante isso. Saber diferenciar. Saber cair fora. Tem rolê, tem... E eu fico falando, não, não, eu vou ficando de canto. Aí eu me sinto um pouco mal por causa disso. Eu quero sair logo do hostel, arrumar meu quarto e viver a vida do jeito que eu quero viver. Trabalhar e... Tá na missão, né? Tá focado. Não, é, mas tá tudo certo. Tô curtindo. Enquanto eu tô... Eu tô no corre, eu consigo tá no corre e tá curtindo. Muito bom. E tu falou que tá relatando toda a sua experiência em Portugal num canalzinho, né, mano? É, na verdade eu fiz um vídeo. Eu postei, eu gravei um hoje pra... Em relação à educação do português também, pra desmistificar isso. E eu vou postar hoje. Meu nome é Kevin, né, meu canal chama Kev, K-E-V, em Porto. E... Mas vai sair o segundo vídeo hoje, tá só no comecinho, mas é que nem eu te falei, é... Aplicando a sua filosofia, né, ajudar, ajuda não se cobra. Exatamente. Então eu tô aqui pra isso. E a partir do momento que ajuda é cobrada, é serviço, né? Sim, é serviço e ajuda. Mas enfim, a minha missão aqui é inspirar. Eu tenho irmão e irmão mais novos, né? Eu tenho um irmão e uma irmã mais nova e primo mais novo. Eu sou um dos mais velhos da família, da geração. E eu quero inspirar eles a ver que o mundo não é só o Brasil, não é só isso. É muita lenda. Meu primo me mandou hoje... Ô, primo, parabéns, você abriu minha mente. Falei, essa era a intenção, cara. Da hora. Vem que eu te ajudo e é isso. Da hora. A ideia do meu canal era exatamente isso. Abri a mente da galera, né? Espero que a sua mente tenha sido aberta aí. Com certeza. Mano, tamo junto, velho. Obrigado. Obrigado pelas palavras aí. Valeu. Pessoal, estamos de volta aqui em Braga. Esse encontrão a gente fez recentemente lá no Jardim do Morro, onde colaram aí várias pessoas, né? E o intuito desse vídeo é justamente trazer a experiência dessas pessoas que acabaram de chegar aqui em Portugal, passar pra vocês e vocês verem um pouco mais de Portugal, conhecerem um pouco mais de Portugal pela boca do pessoal que é inscrito aqui no canal, né? Espero que você tenha absorvido a experiência. Espero que você tenha se encorajado, principalmente. A ideia do encontrão, além do que eu falei pra vocês, né? De trazer aí relatos de várias pessoas, é justamente fazer um network, juntar a nossa comunidade aqui em Portugal, tá? Espero que vocês tenham curtido. Essa foi a parte 3 de 3. Quem sabe futuramente a gente faça um novo encontrão. Mas por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.